Esta é a chilreta, uma ave marinha tagarela, também conhecida como andorinha do mar anã. Tem este nome porque é a mais pequena do grupo das andorinhas do mar. Conseguimos identificá-la pelas suas longas e estreitas asas cinzentas e pela cabeça preta com testa branca. Apesar de pequena, percorre grandes distâncias, desde a costa ocidental de África, onde passa o inverno. E quando chega a primavera, é para Portugal que muitas delas rumam para vir construir os seus ninhos. As ilhas Barreira da Ria Formosa são um dos locais escolhidos, tanto pela abundância de alimento como pelo espaço disponível. É ideal para começar uma nova família. Sobrevoa a água à procura de pequenos peixes e mergulha para capturar a presa. Após a sua chegada, começam os típicos rituais de acasalamento, em que os machos levam os presentes às fêmeas para as conquistarem. As chilretas começam então a construir um ninho, que não é mais do que uma simples cova na areia, por vezes enfeitado com conchas ou pedrinhas. Segue-se um período de incubação de 21 dias, no qual as chilretas estão mais vulneráveis a várias ameaças. Quando ameaçados, estes jovens pais, aflitos, afastam-se do ninho, deixando os ovos expostos a predadores e ao sol. Após a eclosão dos ovos, nascem as crias, que estão perfeitamente disfarçadas na areia, podendo por isso ser pisadas sem querer. É muito importante prestar atenção aos sinais colocados nas praias, que ajudam a indicar as colónias e a andar sempre nos passadiços. Todos nós podemos ter um papel ativo na preservação deste ecossistema especial e, assim, contribuir para a conservação da pequena chilreta. Legenda Adriana Zanotto